Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar onde é que nós to olharam nesse momento. É claro que muita gostaria de ter um estudo linha à frente, um monte de gente linha à frente, mas na verdade não é que é possível. Então nós estamos ali para tocar nós um pouquinho de nós música. E assim nós estamos participando desse projeto na casa com a tradição de Afribeat. É claro que, como já falei, nós não gostaria de ter um estudo ali, mas nós chamamos uma pessoa especial só para começar a primeira música. Então essa pessoa especial é quem é? Mamãe Velha. Mamãe Velha, vem ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. Venha, Mamãe Velha, vem ouvir comigo. Recobre a força e chegue-se ao portão. A chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. Mamãe Velha, vem ouvir comigo, vai ouvir comigo. Ver na cabeça descova lá no seu portão. Amém. 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 a gente recebeu orientação para ser realmente tradicional, então é isso que eu estava a fazer ali. E chegando no Cabo Verde, chegando no Cabo Verde, como é claro, eu, como bravense, não tinha que tocar algo de brava, então eu vou aproveitar para tocar uma hora de Juloca Feijó Pereira, na caminho de Jabrava. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL